Sextou com o Rodolfo. Alô, Rodolfo! Sextou com entrevista mais do que especial aqui do Primeiro Impacto, Rodolfo 40. Sextou, Barazal. É isso mesmo. Mais uma vez na tela do Primeiro Impacto Regional, as gêmeas Maiar e Maraíza. Tive o prazer de entrevistá-las há duas semanas lá em Iperó. E vamos assistir a entrevista? Está pronta aí? Roda Maiar e Maraíza com o Rodolfo 40. Sextou com o Maiar e o Maraíza mais uma vez aqui. Depois de cinco meses, estamos nos reencontrando. Da última vez que a gente conversou, vocês tinham tantos projetos, tantos planos. Era navio, era turnê pela Europa e a turnê em concert. Está quase tudo concluído. Como que foi o navio? Como que foi a turnê em Portugal? Viu aqueles fãs recebendo vocês no aeroporto? Coisa linda. Você já foi incrível, né? O nosso navio, a gente já lançou outro, para você ver que tanto que foi sucesso já em novembro. O em concert de Portugal, a gente já está com 10, 11 datas aqui no Brasil. E logo, logo vocês vão poder ter o DVD novo da Maiar e Maraíza também, que a gente vai gravar um DVD ainda esse ano. Um não, acho que uns dois. Essa é a surpresa. Plano para esse ano, então, um DVD novo. Bem, é, mais dois DVDs aí esse ano, se Deus quiser. E o que vocês podem adiantar desse DVD? Onde vai ser gravado, mais ou menos? A gente ainda está mantendo. Mas muito em breve, acho que no máximo umas duas semanas aí, a gente vai falar. É, mais umas duas semanas a gente já fala. Morena de Goiânia, ontem lançamento, já está bombando, vocês divulgando junto. É legal sempre fazer essas parcerias? Cara, é, o Guilherme, a gente já se conhece há mais de 14 anos, né? O Spartaco, né, que é o Hugo, ele costuma até falar assim, que uma das primeiras vezes, acho que foi a primeira vez que a gente subiu no palco, foi ele que deu a oportunidade lá em Goiânia. Então, a gente tem uma amizade muito linda já de tocar. Eu vi ele crescendo, vi ele em todas as fases da carreira. Ele também viu Maiar e Maraíza em todas as fases. E a gente já tinha gravado uma música junto, né, em 2016. Mas eu acho que pelo movimento que a gente está agora, né, unidos no mesmo escritório, a amizade fortaleceu com esse tempo, né, que veio. Precisava de uma música que falasse um pouco da nossa realidade e do que é Mário Moraes e o Guilherme, né? E aí eles deram de presente essa participação, né, da Morena de Goiânia. Esse álbum, o 062, foi feito com muito carinho. E agora nós vamos participar também dos eventos deles, que é o Nupelo. Então, é uma parceria que eu tenho muito orgulho, amizade. E toda vez que a gente se encontra no palco, é uma bagunça muito gostosa, é uma alegria, é aquela energia positiva. Então, eu acho que a galera vai poder sentir muito isso através dessa música aí, que veio para, sei lá, esse novo momento de Mário Moraes e de Guilherme. Para quem não sabe, eu acompanho o Mário Moraes desde esse CDzinho aqui, ó. Ajudei a divulgar a primeira vez que vocês vieram para Sorocaba, estava lá trabalhando na assessoria de imprensa. E vocês evoluíram muito, tanto musicalmente, vocalmente, mas também corpo, vocês estão maravilhosas. E eu quero um segredo, porque eu, desde lá, eu acho que eu só engordei, pelo amor de Deus. Qual que é o segredo, meninas? Você está lindo. O segredo importante é a gente se amar de todas as formas, né? Porque, eu falo, Mário Moraes continua sendo Mário Moraes. Eu amo todas as vezes que eu sou marcada em vídeos antigos. Eu acho que eu recebo eles melhor do que os da atualidade. Tenho amor por tudo que a gente faz, principalmente pela nossa história. Então, você tem que se amar em todas as fases da vida, né? Muito importante. E eu amo vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui no Sestô, TV Sorocaba, SVT. É legal ele se jogar, né? Ai, agora a cervejinha é raiz. Esse aqui é o raiz. Aquele que distribui para o povo, hein? Esse aqui, da época que o povo ainda dava CD. Exato. É isso, gente. Sestou, vamos sestar? Vamos sestar. Sestou, gente. Sestou valendo. Beijo. Que eu não sei quem ser de verdade. Sabe que hoje o dia é uma pessoa. De verdade, a pessoa é uma cidade. De verdade. Iperó, a gente ama você. Ah, que show maravilhoso, hein? Em Iperó, hein, Rodolfo Cuaranta. Que entrevista legal. Essas meninas são sensacionais, hein, Rodolfo? Ah, Barazal, eu sou suspeito para falar, porque eu amo o Maia Maraíza. Elas são sempre essa simpatia. Elas já me conhecem, elas me tratam super bem. E toda vez que elas vierem para Sorocaba ou para a região, eu vou estar lá para entrevistar elas. Da próxima vez, vou tentar levar elas para o estúdio, viu? Ah, que legal. Vai ser ótimo. Elas falaram que você está bem, hein? Você viu? É, é o pneu delas. Mas eu acho que talvez eu sou o gordinho mais simpático do interior paulista. Eu não sei se você está ouvindo bem, porque você está na rua aí. Mas vamos encerrar o jornal. Eu quero que você cante um pedacinho, que eu sei que você gosta de Maia Maraíza. Dessa última música aí, como é que é? Seu nascingista, seu cobarde. Tá, ó. Hã? Barazal. Vai. Barazal, eu tenho um convidado. Eu vou convidar o palhaço Sorriso para cantar comigo. Então vai, quero ver. Ele está aqui, ó. Vem, vem, palhaço. Oi, seus amigos. Três, dois, um. Já que todo... Vai, vamos lá. Já que todos os dias você é de verdade. Já que todo dia você é uma pessoa. Já que você tem várias personalidades. O quê? Seu narcisista, seu covarde. Tô terminando com todas as suas partes. A que me trai, a que é solteira, que cê não foi homem de verdade. Que legal, hein, Rodolfo? Parabéns. Ah, Barazal. Essa é a energia do centro de Sorocaba. É isso aí. Olha, mostra para a Mari Maraíza que eu sei que elas seguem você. E de repente, no próximo show, elas chamam você para fazer um aponte com ela nessa música. Porque você mandou bem aí. Vou cantar, vou lá. Vai? Vai ter a terceira voz. Maiara Maraíza e o Rodo. É isso aí. Passando o Rodo com a Mari Maraíza. Um abraço, Rodolfo.